E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, eu vou estar ensinando este lindo tapete de vaso, aquele tapete que a gente encaixa no vaso, fica uma gracinha. É um tapete bastante bonito e bem detalhado. Esse tapete, ele ficou com 380 gramas. Este tapete, ele ficou com 50 centímetros de largura, 42 centímetros de comprimento. Contando a parte que encaixa no vaso, ele ficou com 62 centímetros de comprimento. Antes de começar, já vai deixando o seu curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe. Isso ajuda muito o canal a crescer. Vamos ao vídeo? Para o trabalho de hoje, eu estarei usando uma agulha 3,5 e barbante número 6 na cor pink, cru e verde. Esses barbantes que eu uso nos trabalhos, eles são barbantes comuns de crochê, aqueles barbantes mais fáceis de achar. Eu vou começar com o barbante rosa pink. Vou fazer um círculo mágico. Se você não sabe como fazer o círculo mágico, eu vou deixar na descrição do vídeo uma aula onde eu ensino como fazer. Feito o círculo mágico, eu faço uma, duas correntes. E dentro do círculo, eu vou fazer um ponto alto. Fazendo assim, um bloco com dois pontos altos. Contando com as duas correntes aqui. Faço uma, duas correntes de separação e faço mais um bloco com dois pontos altos. Dentro do círculo. Eu vou fazer um total de oito blocos de dois pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Vou por duas correntes. Faço aqui uma, duas correntes no final. Puxo a linha e venho aqui, ó. Vou ajeitar primeiro. Vou puxar aqui os blocos. Pra que essa linha, esse barbante aqui, não saia. Não vaze aqui entre os pontos. Então, primeiro eu ajeito aqui. Depois eu pego a linha aqui, aquela ponta do começo e puxo ela. Pronto. Fazendo assim o círculo. Fechando assim direitinho o círculo. Agora eu volto com a agulha no barbante. E vou fazer aqui, ó. Na segunda corrente, nós fizemos duas correntes pra dar a altura de um ponto alto. Então, na segunda corrente, eu vou fechar esse círculo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com esse ponto. Então, no próximo ponto de base aqui, ó. Do ponto alto, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. E no espacinho entre um bloco e outro, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Pronto. Eu caminhei com esse ponto. Faço aqui agora um. Duas correntes pra dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui um total de cinco pontos altos não completos. Como assim? Eu vou laçar a linha. Vou vir aqui e vou como se estivesse fazendo um ponto alto, ó. Só que ao invés de fechar esse ponto, eu vou deixar ele aberto aqui, laçado na agulha. Então, eu faço mais um. Deixo laçado na agulha. Faço mais um, laçado na agulha. Agora, eu tenho quatro, contando com aquelas duas correntes. E agora, eu vou pro meu quinto. Também, laçado na agulha. Agora, eu tenho cinco pontos altos laçados na agulha. Agora, eu laço a linha. E vou puxar essa linha por dentro dos cinco de uma vez. Desse jeito. Faço aqui uma, duas, três correntes. E vou pro próximo espaço entre um bloco e outro. E faço um ponto alto fechado dessa vez. Pronto. Primeiro ponto alto, eu faço ele completo. Agora, eu vou fazer mais quatro pontos altos laçados na agulha. Eu não vou terminar de fechar eles. Dando um total, assim, de cinco pontos altos laçados, ó. Estou com cinco pontos altos laçados na agulha. Laço a linha e puxo por dentro dos cinco. Eu vou fazer isso com todos os espaços aqui entre os blocos, tá? Todos eles separados por três correntes. Terminei aqui de fazer todas as pétalas. Deu um total de oito pétalas. Fiz as três correntes aqui. Vou fechar novamente com um ponto baixíssimo na segunda corrente. Agora, eu puxo a linha. Vou cortar aqui, ó. Agora, essa linha aqui que sobrou, que eu cortei esse pedaço, eu vou inserir a agulha de trás pra frente no próximo ponto de base. Que é o ponto de base do ponto alto. E vou puxar essa linha pra trás. Aqui atrás, eu vou inserir a agulha na base do ponto alto, ó. E vou puxar essa linha pra dentro dessa base que eu inseri a agulha. Agora, eu vou partir a linha em dois. Vou inserir novamente no próximo ponto. E vou puxar apenas uma banda da barbante que eu parti. E agora, eu vou dar um nó. Esse primeiro nó, você não aperta muito pra não repuxar a parte da frente. Você dá uma conferida pra ver se não repuxou. Você pode fazer o segundo nó. O segundo nó, você pode apertar, mas cuidado pra não arrebentar o barbante. Pronto. Você pode fazer também a mesma coisa com esse barbante aqui. Você insere aqui, ó. Nos pontos de base, é um pouco... Fica um pouco apertado, mas você consegue. Você parte a linha normalmente. Insere aqui e amarra. Esse arremate, ele vai ser feito... Em todas as vezes que nós precisarmos de trocar de linha. Agora, eu vou para o barbante verde. Nós vamos fazer duas florzinhas dessa daqui. Aqui, ó. No barbante verde, com o barbante verde. Eu vou fazer da seguinte forma. Nesse espacinho, entre uma pétala e outra, eu vou inserir o barbante aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o barbante, a agulha, eu vou laçar ele desta forma. Vou enrolar ele na agulha. Ele tá enrolado aqui, ó, na agulha. Eu vou inserir o barbante dentro do buraquinho aqui do espaçamento. Laço ele aqui, ó, atrás. Puxo pra frente. Perceba que ficaram duas perninhas aqui, ó, laçadas na agulha. Eu venho aqui, laço novamente e faço um ponto baixo. Vai ser dessa forma que nós vamos prender esta linha. Vou fazer aqui agora, ó, um, duas correntes. Essa linha aqui, ó, que sobrou, eu vou segurar ela também com pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, segurando a linha aqui atrás. E vou passar por cima dela, ó, o ponto alto eu vou fazer segurando essa linha. Faço mais um ponto alto, segurando essa linha. Tá vendo aqui, ó? Agora, eu fiz um bloquinho aqui, ó, com três pontos altos, contando as duas correntes. Faço uma, duas correntes, vou pro próximo espaçamento e vou fazer mais um bloco com três pontos altos. Aqui, eu vou fazer um leque. Fiz um bloco com três pontos altos, faço uma, duas correntes e no mesmo espaço, eu vou fazer mais um bloco com três pontos altos. Fazendo assim, um leque. Pronto, feito o leque, eu faço uma, duas correntes, passo pro próximo espaçamento e faço apenas um bloco com três pontos altos. Então, nós vamos alternar entre um bloco com três pontos altos e um leque. Aqui, eu fiz um bloco, um leque, um bloco e o próximo eu vou fazer um leque. Todos eles separados com duas correntes. Pronto, cheguei aqui no final, ó, como vocês podem ver, fui alternando entre um bloco e um leque. Então, leque, bloco, leque, bloco e o último foi um leque, porque nós começamos com um bloco. Vou novamente fazer aquele mesmo esquema, vou fechar com ponto baixíssimo na segunda corrente, puxo a linha, corto e arremato daquela forma que eu ensinei. Pronto, eu vou fazer aqui, ó, dois, duas florzinhas do mesmo jeito. E agora, eu vou passar para o barbante cru. Com o barbante cru, eu vou inserir ele da mesma forma que eu ensinei pra vocês como que coloca. Então, eu vou vir aqui, ó, vou laçar. Laçar a linha, enrolar ela. Vou vir pelo lado da frente, pelo lado direito. E vou inserir aqui, ó, no leque. Pronto, fiz, deixo o laçado aqui, eu puxo e faço um ponto baixo. Depois, eu venho aqui, ó, e puxo a linha pra ajeitar direito o ponto. E faço duas correntes. E vou fazer aqui um bloco. Vou fazer aqui mais um leque, tá? Então, eu faço um bloco, duas correntes. E no mesmo espaçamento, eu faço mais um bloco. Se você tiver tendo dificuldade de amarrar desta forma, você pode simplesmente fazer assim. Você vai pegar aqui o lado direito, vai inserir o barbante por de trás aqui, ó, pra frente. No espaçamento. E vai dar um nó no barbante. Vai prender ele aqui, ó. Você dá um nó apertado aqui. E faz. Insere a agulha de frente pra trás, puxa o barbante lá de trás pra frente. E faz uma, duas, três correntes, tá? A primeira corrente, ela vai dar como se fosse um ponto baixo. Aí, as outras duas vão ser a altura do ponto alto. E faz normalmente, ó, o leque. Que ele vai ficar escondido aqui, ó. O nó vai ficar escondido. Pronto, fiz o leque. Agora, nesse espaçamento, eu faço apenas uma corrente de espaçamento. Vem aqui pro próximo espaço e faço mais um leque. Eu vou fazer aqui, ó, aonde eu tiver leques, eu faço leque. Vou fazer leque dentro de leque. Aonde eu tiver blocos, eu vou fazer os blocos. Então, essa parte aqui, ó, esse primeiro aqui é bem simples. E quando eu fizer o leque, eu vou fazer duas correntes, tá? Não vai ser uma, não. Eu vou fazer mais um leque dentro do leque. Aí, eu faço uma, duas correntes e faço mais um ponto, mais um bloco com três pontos altos. Só na separação de um bloco e outro, aqui eu vou fazer apenas um ponto alto. Uma corrente. Nos leques serão duas correntes. Chegando aqui no final, eu vou novamente fechar com um ponto baixíssimo na, do caso aqui, na terceira corrente, né? Então, como eu mostrei, aqui, ó, onde tinha o leque, eu fiz dentro um leque. Aonde tinha só o espaçamento entre um bloco e outro, eu fiz blocos. Vou deixar esse aqui de lado e vou passar pro próximo motivo. Eu vou pegar novamente o barbante cru e vou fazer aquele mesmo esquema. Eu vou inserir ele daqui, ó, no meio do leque. Só que dessa vez, eu vou fazer apenas um bloco aqui, ó. Fiz um bloco, eu faço uma corrente, venho aqui no outro motivo, pego aqui, ó, o lado esquerdo, o lado esquerdo dele com o lado esquerdo desse cara na minha mão. No leque dele, eu vou inserir a agulha e vou juntar eles, ó, com um ponto baixo. Pronto, eu juntei com um ponto baixo. Faço aqui uma corrente e volto no leque do outro pra terminar o leque. Feito isso, ó, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui, vou voltar aqui naquele outro completo, vou inserir a agulha naquele espaço entre o leque e o outro bloco. Inserir a agulha e faço um ponto baixo juntando os motivos, ó. Faço a corrente, venho aqui no próximo espaçamento entre o bloco e o outro e junto com o ponto baixo. Faço uma corrente e venho aqui e faço mais um bloco naquele verde que não tá completo. Uma corrente, venho aqui novamente no outro, junto eles com um ponto baixo. No próximo espaçamento, ó, faço uma corrente e venho aqui, ó, estou chegando no leque novamente. Aí, aqui eu vou fazer apenas uma parte do leque, que é o primeiro bloco. Faço uma corrente e venho aqui no meio do outro leque e junto com o ponto baixo, faço outra corrente e termino aqui este leque. Pronto, terminei. Veja aqui, ó, eles ficaram juntos um motivo do outro, ó. Ficaram presos no outro. Agora, eu simplesmente vou terminar aqui, ó, igual eu fiz com esse. Fazer os blocos, leque dentro de leque, bloco, até chegar aqui que eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, eu vou juntar com um ponto baixíssimo na segunda corrente. Vai ficar desse jeito aqui, os motivos presos. Tchau. 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 Tchau.